Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Bom amigos, está aqui entregue, são cerca de 100 quilos de mantimentos, e a palavra final vou deixar para o Fabinho, mandando um abraço para o Rubão, pena que ele não pode vir por causa da candidatura dele, o Fábio sabe disso, Fábio a palavra final é contigo, muito obrigado a todos vocês. Bom gente, algumas pessoas podem questionar, pô, mas por que tem que fazer um vídeo e mostrar que está fazendo alguma coisa? Porque diz um versículo bico, né, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, mas como a gente tem que dar uma satisfação para o nosso público, que realmente nós estamos entregando, isso aqui não é para demonstrar que nós estamos fazendo caridade não, isso aqui é para demonstrar que nós estamos tendo responsabilidade com aquilo que vocês entregaram para nós, tá, então apenas isso, porque se, aí a pessoa falou, ah, não vi um vídeo, não falaram nada, eu não sei o que fizeram com aquilo que eu dei, será que entregaram realmente, será que não usufruíram daquilo que nós levamos, será que eles não estão vendendo, porque tem gente que pensa assim, a gente faz uma solicitação de um frio de alimento não perecível, e pessoas acham que aqueles alimentos vão ser vendidos, como se fosse um brechó, mas não, nós temos responsabilidade, nós somos seres humanos, somos homens, e o melhor de tudo, nós temos palavra para cumprir com ela, então sucesso a todos vocês, espero que isso seja muito gratificante também. Isso é importante, nós estamos entregando em nome das pessoas que doaram, e estamos entregando em nome do Fabinho de Vitória, em nome dele, né, em nome dele também, que foi investidor, em nome também do Rubens, em nome do Silvio, em nome de muitas pessoas que participaram, em nome de todos, né, todos que participaram, então em nome de vocês, e se vocês quiserem dar continuidade a esse trabalho, vocês podem entrar em contato comigo, possível com o Rubens, estiver interessado em ser um investidor dessa casa aqui, para manter, para que haja alimento, para as pessoas que necessitam realmente, são pessoas de idade, que são às vezes entregues pela família, que a família nem a atenção dá mais, não visita, que é a pior coisa que existe, não é a falta de alimentação, às vezes não é alimento que eles precisam, eles precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de motivação, e às vezes a própria família abandona, e não faz mais nada por isso. É aqui na Estrada do Alvarenga, 999, fraldas geriátricas que eles precisam, muito, cesta básica que você puder mandar, então aqui na Estrada do Alvarenga, em São Bernardo do Campo, número 999, Casa do São Vicente, ou seja, é um asilo para idosos, então não deixem de colaborar, sempre estão precisando, tem muitos idosos aqui, Fabião, então muito legal ajudar, é sempre gratificante. E no momento oportuno, nós estaremos aqui um dia, fazendo um bate-papo com eles, para ver como que é essa questão, de a pessoa chegar na sua idade avançada, e ter feito tudo pela vida, tudo pelos filhos, tudo pelos netos, pela família toda, e hoje está largado no ambiente desse, sem atenção, sem carinho, sem afeto, e o principal, sem amor humano, tá certo? É isso aí. Sucesso a todos vocês. Obrigado, valeu. Rubão, um abraço, ó. Um abraço, Rubão. Tô com você, viu? Tamo junto. Tamo junto e misturado. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.